O plantão do Panorama Notícias está ao vivo, diretamente do bairro Prefeito Derossi Alves Valença, aqui em Panorama. Foi registrado na tarde de hoje um acidente de trabalho na rua Mercedes de Moraes Custódio. Um pedreiro que estava ampliando essa casa que aparece no vídeo aí, ele, segundo as primeiras informações, caiu de uma escada. A vítima José Gilberto de Souza, que nasceu no dia 7 de nove de 74, que tem 45 anos, foi resgatado pelo Serviço de Ambulância de Panorama. Segundo o pronto atendimento de Panorama, o senhor José Gilberto sofreu um ferimento grave na cabeça, um provável traumatismo craniano. Nesse momento, ele está inconsciente lá no leito do pronto atendimento e aguarda aí a sua transferência para um hospital especializado aqui na região. Então, o Panorama Notícias, o plantão do Panorama Notícias registra um acidente aqui numa construção, uma ampliação de uma casa aqui no Conjunto Habitacional, o prefeito de Odeirossi Alves Valença, que acabou vitimando José Gilberto de Souza, um pedreiro, um profissional da construção. Ele caiu de uma escada e está inconsciente no pronto atendimento de Panorama. O pronto atendimento informou que o seu estado é gravíssimo. A vítima que estava aqui trabalhando nessa construção, ela reside aqui no bairro. O plantão do Panorama Notícias, ao vivo e exclusivo, fica por aqui. Então, vamos lá.